Caiu o tabu! A Copinha tem um novo campeão! É, acabou a musiquinha! O Palmeiras finalmente conquistou a Copinha! Jogando em casa e diante de sua torcida, a molecada palmeirense não tomou conhecimento dos meninos da vila e abriu 3x0 no placar logo nos primeiros 15 minutos de jogo. O garoto Hendrik começou a festa logo aos 5 minutos com um gol de oportunismo. Aos 11, Giovani marcou um golaço para aumentar a vantagem em Alpe Verde. Aos 15, Gabriel Silva encaixou bela cobrança de falta para praticamente sacramentar o título. No segundo tempo, ainda houve tempo para Gabriel Silva de novo ampliar e transformar a festa em goleada. Parabéns ao Palmeiras, a molecada que ganhou esse título inédito. E agora, para acabar com a musiquinha de vez e com as piadas, falta ganhar o Mundial no mês que vem. Lance rápido, volta já já!